Na glória de ouro eu vou buscar A esmerde semelhança do Senhor Na vela pela salva do professor A vestida em cada ela desperta Obra divina cultural Andando bem profundo Esse cidadão do mundo pioneiro singular E no solar da caridade Tão generoso a nossa mortalidade Fantástica Beleza prática Dá sutileza A perfeição Tanto talento merece consagração O amor a vida traz Enjuvenescer A salva e traz a paz Gostou de viver A luz dos sapadores Seu preço